Como é que é? O que é que tem aí, Rodrigo? O que é que tem isso aí? O que é isso aí, Rodrigo? Filho, filho, aí, aí, como é que é isso aí? Bagunça? Pode? Pode fazer isso aí, Rodrigo? Pode? Quem fez bagunça? Quem fez bagunça? Quem fez? Pô, Rodrigo, eu vou dar uma coça, eu vou dar uma coça em quem fez a bagunça. Eu não fiz bagunça. Quem fez a bagunça, Rodrigo? Papai, bagunça, não é papai, não é papai. Briga com papai, Rodrigo. Não pode fazer essa bagunça. Tem que guardar agora. Fez bagunça. E agora? E agora? Menino bravo. Você tá bravo, Rodrigo? Você tá bravo? Pode deixar a bagunça ali? Você vai deixar do jeito que tá? O que é que faz agora, Rodrigo? Bagunça? Pai, papai, vem aqui arrumar essa bagunça agora. Pai, papai, arrumar agora. Não quero saber de bagunça. Taca lá no papai, ele que fez bagunça. Pega e joga nele. Bagunça. Joga no papai. Joga. Leva lá pro papai. Taca aí, guarda sua bagunça. Papai, guarda sua bagunça. Papai. Papai. Amor, você tem esse açude, não? Não. Então. Ele tá com a minha mãe. Papai, 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 guarda. Papai, guarda sua bagunça. Papai, guarda sua bagunça. Papai. Achação. Só não compre por causa dos bancos. Compre e troca o banco hoje. Muito depois vai querer trocar. Música Música